Eu vou te contar porque o Tite saiu, não é depois do Olimpia, é por causa do caso das ovelhinhas. Das ovelhinhas! Eu tava. Tu era uma das ovelhinhas? Eu era uma das ovelhinhas. Não, eu era o que o diretor e a torcida queriam que jogassem. Era o Luiz Mário, era o... Christian. As ovelhinhas, eu lembro que o Luiz era... Era o Anderson Lima. É. O que que acontece? A gente tinha um time maço pra brigar pra ser campeão brasileiro. Não, era um cano aquele time, velho. Era, era muito bom, muito bom mesmo. E joga na frente eu e Luiz Mário, como titulares. E o Christian chega. Nego Christian, parceira. Sim, ele salva o Grêmio em 2013, cai e o Grêmio cai em 2004. Perfeito. Agora sim. Essa é a dificuldade do nosso ano de 2003. Só que o que que acontece? Primeiro, metade do time vai embora porque o contrato, naquela época, era pontos corridos. Não era pontos corridos, era um mata-mata. Então muita gente tinha o contrato até o começo do brasileiro e depois você fazia novas contratações. Aquele ano era pontos corridos, então a gente perdeu. Anderson Polga foi embora, Rodrigo Fabre foi embora. A gente perdeu três ou quatro caras muito importantes e outra metade machucou. E a gente faz um jogo, a gente perde por 2x1 ou 1x0 na Colômbia e é desclassificado. Na volta, a gente tem dois jogos fora de casa. Bahia e Salvador. Acho que a gente perde esse jogo de virada 2x1. Inclusive o gol é meu, eu que faço o gol do 2x1. E aí a gente vai jogar contra o Figueirense em Floripa. E aí você vai lembrar, o juiz começa a errar algumas coisas e a gente faz um bolinho no árbitro. E o Christian e o Gavião agridem o árbitro. E tomam 90 e 60 dias. O Christian estava numa fase absurda. Então a gente perde o Fabre, o Anderson Polga, o Christian, o Gavião, eu machuco, o Tinga machuca, o Anderson Lima machuca e o Roger machuca. A gente perde quase um time. No meio dessa confusão, eu estou voltando de lesão. Eu me machuco no meio da Libertadores, eu tenho uma lesão muscular. E o jogo decisivo eu fico no banco. E esse é o motivo da confusão. Não só por minha causa, mas vaza o áudio do presidente dizendo... Ele está dando uma entrevista para uma rádio, não sei se era para Gaúcha, não lembro quem que era. Para zero hora, o cara está gravando e não desliga o telefone. E aí ele fala, o Tite fica com as ovelhinhas dele e aí na conversa fala assim, tem que botar o Caio, tem que botar o Jorge, que era o lateral direito. O Jorge Lucas. O Jorge Lucas. E tinha mais um que eu não lembro quem era, mas ele fica com as ovelhinhas dele, não tira e cita os outros. E por conta disso, o Tite chega e fala assim, ovelhinha não, vocês me respeitam, está aqui o meu cargo, eu estou fora.